A Associação de Turismo de Cascais apresentou a sua nova imagem promocional, numa ação que contou com a presença de centenas de associados, na nova SBE, em Carcavelos. O presidente da Associação de Turismo, Duarte Nobre Guedes, apresentou a nova imagem corporalizada em quatro filmes promocionais, visando targets específicos para os principais mercados e emissores de turistas. Foi sobretudo uma mensagem renovada. Até agora toda a promoção era baseada em muita imagem, uma promoção fria. Hoje em dia as pessoas não querem nada, querem uma promoção que seja sensível, que seja genuína, que toque, que seja possível ver nos telemóveis, toda essa parte da promoção digital. Portanto, nós temos que adaptar a imagem, temos que adaptar aos tempos. E hoje em dia a promoção, o que o mercado pede é exatamente este tipo de filme, este tipo de imagem. Como está o turismo de Carcavelos neste momento? Está bem, os números são bons. Digamos que em termos de dormidas, está sensivelmente em linha, mas com um preço médio aumentar, que é o mais importante. E os hotéis estão contentes, temos boa ocupação, temos boas perspectivas, inclusive para 2020 as perspectivas são boas. Portanto, o turismo está bom.